Amanhã nós vamos falar do exílio, da ida de Jesus com José e Maria para o Egito. E é um outro assunto, é como não só não houve lugar para eles na hospedaria, como não havia lugar para eles em Israel. Não havia lugar para eles entre o chamado povo de Deus. Jesus, no meio do povo de Deus, está sempre em perigo. Tem sempre alguém querendo matar a mensagem, calar a mensagem, selar a mensagem, ocultar a mensagem. É um perigo. Tem sempre alguém querendo liquidar os pequeninos com os quais Deus habita. Tem sempre gente dizendo que não é possível que os anônimos tenham uma história para contar, que nós não temos uma experiência com Deus que nós não carregamos. Nós somos as autoridades validadas para declararmos Deus no mundo e ninguém além de nós. e fora de nós, fora da igreja, fora de Jerusalém, fora do templo, não há salvação. Como vocês foram catequizados esses anos todos, inclusive no protestantismo, inclusive no pentecostalismo, inclusive agora, inclusive hoje. Eu sou o herégeo porque eu digo o que o evangelho diz. E eu sou o cara mais normal possível, dizendo a palavra mais infantil desse mundo que qualquer um deveria entender. Mas não entendem porque, tendo olhos não veem, tendo ouvidos não ouvem, e tendo o coração, eles o blindaram para as sensibilidades e as purezas da verdade. Eu sugiro a você, concluindo esse dia, que você entre em estado de profunda suspeição acerca de você mesmo. Fico suspeito acerca de tudo que você acha que aprendeu. Pode ser que você tenha aprendido até algumas coisas certas. Mas elas nunca foram postas em práticas, por isso nunca se tornaram verdade. A verdade do evangelho só é conhecida por quem a pratica. Quem não se levanta como os esotéricos magos e vai na direção de Jesus, pode guardar a Bíblia toda na cabeça, pode saber citar os evangelhos de cor. Nada de bom lhe acontecerá. Porque eu não sou chamado para conhecer as informações sobre Jesus. Eu sou chamado para segui-lo. Como esses homens que viram a sua estrela e seguiram, seguiram e seguiram. E depois voltaram para casa, seguindo-o no coração, por um caminho que agora estava dentro deles e não mais sobre as suas cabeças. Se o evangelho não se tornar um caminho em mim, um eu sou em mim, quando Jesus disse eu sou o caminho, ele não estava construindo uma pavimentação moral para o lado de fora, como os crentes pensam. Eu sou o de Jesus. Por que você é? Porque eu não fumo, eu não bebo, eu não danço, eu odeio funk, eu não canto música chamada do mundo, eu fiquei com ódio do Kleber Lucas quando ele gravou com o Caetano Veloso, porque ele profanou o hino tão bonito que a gente cantava. Eu odeio o Caio, porque todos os ateus e os agnósticos e os LGBTQIA+, e os pecadores do mundo e os perdidos gostam dele. É tanta gente perdida que gosta dele que ele só pode ser tão gostado porque ele é o maior de todos os perdidos. Eu e Jesus, que foi apelidado pelos religiosos fariseus de maneira pejorativa de esse amigo dos pecadores, esse amigo dos pecadores. Eu quero que na lápide da minha tumba o que esteja escrito lá seja isso. Este, aqui já escai o Fábio Daraújo Filho, um amigo de pecadores. Caio Fábio Daraújo Filho, Caio Fábio Daraújo Filho, servo de Jesus, por isso, amigo de pecadores. Senhor Jesus, salva-nos dessa presunção diabônica que tomou conta da mente, de tudo que é crente. essa presunção satânica que assola o que a gente chama de cristianismo e não passa de um sistema político-religioso, cheio de ambições e de perversões, que nunca conseguiu andar até a casa do menino, até a manjedoura, até a simplicidade do evangelho. Nunca. Sempre procurou o evangelho nos palácios, nos reis, nos poderes, nos legisladores que empoderam, nos constantinos que facilitam a nossa vida, que nos dão dinheiro, que nos isentam de impostos, que nos fazem poderosos e quanto mais poderosos ficamos, menos de Deus nós temos e mais vazios e mais loucos, mais sem Cristo, menos Espírito Santo, menos verdade, menos revelação, menos caminho, verdade e vida, porque o teu caminho é em nós, não é fora de nós. O teu caminho não são placas, morais, nem indicações de em que esquina estão os templos. O teu caminho e a tua verdade não é doutrinação e catequese, denome nacional. A tua vida não é um projeto behaviorista, paviloviano, de cacuetes, religiosos, ridículos, às vezes nojentos. O teu caminho é no coração, nos faz escolher os melhores sentimentos, as melhores emoções. O teu caminho é mental, nos faz escolher os melhores trajetos, fazermos as melhores decisões. O caminho é sobremodo excelente, porque ele é feito de pavimentação de amor, de alegria, de justiça, de paz, de fidelidade, de lealdade, de longanimidade, de sinceridade e verdade no Espírito Santo. A tua verdade não é um conjunto de doutrinas, mas é sinceridade, realidade e obediência objetiva a palavra explicitada por Jesus para ser praticada por aqueles a quem ele falou vem e segue-me. isso é que produz vida, vida abundante, vida poderosa, vida feliz, vida intensa, vida corajosa, vida desassombrada, vida para a qual o viver é Cristo e o morrer é lucro, vida que não conhece a morte como morte, mas só como porta dimensional. vida que tem comunhão com anjos, que tem comunhão com todos os seres universais da luz, vida que faz parte da assembleia dos primogênitos entronizados em todas as dimensões da glória eterna de toda a tua criação. Eu sou parte do que eu sei, do que eu vejo, do que eu não vejo e sou parte inteira desse corpo universal de Cristo que só ele conhece e ele chama pelos nomes as suas próprias ovelhas e elas semelhantemente a esses magos do oriente lhe reconhecem a voz e de maneira nenhuma seguirão a voz de Herodes ou dos escribas ou dos fariseus porque eles não reconhecem a voz desses estranhos, eles só reconhecem a voz da verdade no coração deles. que nós sejamos salvos do cristianismo para podermos ter um lugar de adoração nessa casinha simples de Jesus que está entronizado no coração de todos aqueles que simplificaram a própria vida sabendo que não é nem em Jerusalém nem em Belém nem em qualquer lugar que se deve adorar a Deus mas entra no teu quarto e fala com teu pai que vem secando adora o teu pai em espírito e em verdade porque ele te habita e tu és a catedral os universos não podem contê-lo ele todavia habita com o quebrantado e com o contrito de coração que essa palavra é terra que são que é uma palavra que vem desde os dias da eternidade alcance um lugar hoje no tempo e espaço no coração daqueles que estejam me ouvindo com franqueza e com pureza de alma é o que eu te imploro de todo meu coração para não acontecer de que ocorra em vão em nome de Jesus amém bem-vindo amém amém